Recebi um áudio hoje do meu irmão Paulo Cabral, velho da Vulcan, e eu achei tão interessante que eu vou fazer um corte e vou comentar sobre isso, porque eu achei muito legal o pensamento do meu irmão Paulo Cabral, que é um cara do marketing, ele trabalha, é professor, é profissional do marketing, da publicidade do marketing, professor, e ele com toda a propriedade, ele fez uma análise muito interessante da Dominar 160, eu queria muito que vocês escutassem e a gente começasse a debater. Eu vou fazer um corte, vou dar a minha opinião e eu queria muito que vocês participassem também, não somente aqui nessa live, porque eu estou fazendo um corte de uma live, mas também logo após quando eu fizer o corte e publicar isso como corte, vocês também comentassem, dando a opinião de vocês sobre esse pensamento do Paulo e a minha análise, tá? Vocês, Paulo Cabral, o velho da Vulcan. Oi, Chicão, beleza? Estou aqui no trabalho, fazendo aqui umas coisinhas e resolvi mandar uma reflexão aí para você. Eu estava pensando aqui o seguinte, estava assistindo a live de sexta-feira, né? E aí o pessoal falando da pequena diferença de preço entre a Dominar 160 e a Dominar 200, né? Que isso pode fazer com que a 160 flopar e tal. Aí eu estava pensando o seguinte, tudo leva a crer que a Bajaj vai usar mais ou menos a mesma estratégia da Royal de vender a moto mais barata e depois recuperar no preço das revisões e das manutenções. Até, pelo que está sendo ventilado aí, que a revisão dela não vai ser de seis em seis meses, vai ser de quatro em quatro meses. Então, já diminui o prazo. Normalmente, as montadoras fazem de seis em seis, estão botando de quatro em quatro, pelo menos, é o que está sendo ventilado por aí. Aí eu te pergunto o seguinte, será que eles não estão focando a 160 mais na galera do Corre, na galera do Quer Trabalhar? E essa diferença de preço pequena é porque a revisão, as manutenções da 160 terão um preço mais em conta? Será que eles não estão fazendo essa jogada para não assustar o pessoal no preço da revisão? A revisão? Isso talvez justificaria a pequena diferença de preço de venda entre a 160 e a 200. O que você acha? PC, um beijo. E aí eu mandei o áudio para ele, não vou colocar esse áudio, que é um áudio pessoal e que eu estou dizendo das belezas do PC, da barriga sensual dele, mas enfim, isso aí deixa só o PC ouvir. Pessoal, é o seguinte, eu vou responder aqui o que eu falei com o PC e é o seguinte, infelizmente o pessoal da Bajade não é tão sagaz assim quanto o Paulo está pintando. Eu não vejo a sagacidade nesse povo da Bajade. E aí, não vou pedir desculpa a seu Valdir, nem aos indianos da Bajade, não vou pedir desculpa para vocês porque o meu papel é criticá-los, seja de forma positiva, como eu tenho feito também, e de forma negativa. Então assim, o meu posicionamento sempre será um posicionamento analítico, crítico, seja para o lado bom, para o lado ruim. E apontando também as cagadas que as montadoras fazem, para ver se há o debate e as pessoas poderem ter um senso mais crítico e não ficar só batendo palma para tudo que as montadoras fazem e vocês terem a noção de que montadoras fazem cagada. Montadoras, elas pilotam caminhão de cebola. Sabe como é que é caminhão de cebola? Aquele caminhão que tem uma folga na direção do tamanho de uma cabeça de arromba-navio, aquela folga de Kombi. Então eu chamo de caminhão de cebola, o cara está lá dirigindo caminhão de cebola com aquela folga, sem freio motor, desce na serra. É a Bajade chegando no Brasil. Não só a Bajade como a Royal, parece que é um modus operandi das marcas indianas. O que me deixa muito preocupado, porque a gente está colocando o coração da gente, eu vou falar de uma forma meio abobalhada, mas é o meu sentimento, a gente está colocando o coração da gente para a Bajade. A gente está colocando o coração da gente para a Royal. A gente está torcendo muito, eu vejo muitos inscritos torcendo, porque entendem que nós daqui no Brasil precisamos de concorrência. Então a gente coloca o coração da gente, a gente quer ver a Bajade voando, a gente quer ver a Bajade crescendo no Brasil, a gente quer bater palma, como batemos palma para os lançamentos, e também nos chateamos com alguns detalhes que rolaram, preço da 160. Mas o que eu vi, e eu disse para o PC, Paulo Cabral, é que não. Não acho que foi estratégia. De longe isso não foi estratégia. Eu sou publicitário, para quem não sabe, eu sou publicitário, sempre trabalhei com marketing, trabalhei também com TI, enfim. Enfim, eu tenho uma carreira extensa. Tem gente que acha que isso é um lado babaca meu chegar e falar do meu currículo. Eu preciso falar do meu currículo para vocês entenderem que eu não estou falando, tirando as minhas ideias do fufu como fazem uns de outros, que acham que a Colômbia é o centro do universo, e tira as ideias do fufu ou do nariz. Eu sou profissional do marketing, então eu estou falando isso com conhecimento de causa, e como publicitário e profissional da área. Não vi, de longe eu não vi nenhum tipo de estratégia de sagacidade da Bajar de Brasil ou dos indianos em si, quando lançaram as motos. Primeiro porque a gente viu a marca postergando o anúncio das motos. A marca atrasando, informando, vamos lançar em setembro, aí depois não veio em setembro, vamos lançar em outubro. E assim eles nem deram satisfação. Não lançou em setembro, não lançou em outubro. Quando chegou novembro, o negócio ficou tão insustentável que a Amarelo Motos fez uma coisa muito legal, muito correta com os seus clientes, de dar uma satisfação. Coisa que a Bajar de Brasil não fez. Então a Amarelo, que eu saúdo aqui a todo mundo da Amarelo, fez um e-mail e que muitas pessoas que se cadastraram para comprar a Bajar, eles fizeram um e-mail lá, enviou para todas as pessoas que estavam com interesse de compra, enfim, explicando as dificuldades burocráticas para poder registrar as motos e homologar e tudo mais, que era o que a gente estava imaginando, e que provavelmente estariam lançando a loja em dezembro. E isso foi um pronunciamento do concessionário. Sendo que nesse pronunciamento, eles ainda achavam que daria para fazer algum tipo de venda para fora do estado de São Paulo, como a Royal fez no início, que vendia as motos para todo o Brasil, e no esquema de tentar manter a garantia à distância, com nota fiscal de uma oficina... Enfim, a gente ainda tinha essa esperança. Amarelo deixou uma brechinha de esperança para a gente. Mas eu não estou dizendo que Amarelo prometeu isso, tá? Mas a gente tinha uma brechinha de esperança de outros estados poderem comprar motos no Amarelo, o que seria um sucesso. Mas a gente viu que quando a Bajar de Brasil decretou o anúncio das motos, eles cortaram qualquer possibilidade de tentar fazer a revisão das motos da Bajar fora de uma concessionária Bajar. Então, veio de cima para baixo. Então, Amarelo, infelizmente, não pôde seguir com esse processo. Mas tudo bem. Tudo bem. São as regras da Bajar. Mas a gente percebe que os caras estão tentando trocar o pneu do caminhão de cebola em movimento. Porque a Bajar postergou, postergou, postergou. Bajar de Brasil, tá? Minha crítica é a Bajar de Brasil. Não aos concessionários. Postergou, postergou o anúncio das motos. Até o dia 14, 15, a gente não sabia de ficha técnica. A gente não tinha noção de nada. Até hoje, dia 19, não existe um site oficial no Brasil. Não adianta vocês me mandarem link de site da Índia com Brasil com Z, tá? Brasil não é com Z, Brasil é com S. E é .com.br. Qualquer site de qualquer montador aqui no Brasil é Brasil. Se você botar lá, vai ter .com.br. Ou se você botar qualquer coisa, vai direcionar .com.br para o Brasil. A Bajar de não tem um site oficial brasileiro. Não tem. Você vai achar no site lá da Índia, o global, com o Brasil com Z. E coisas meio confusas lá que não quer dizer nada. Para mim, tá? E eles não anunciaram ainda o preço público sugerido oficialmente no seu site. Eles anunciaram para a imprensa. E influenciadores no lançamento oficial no dia 14, eu acho. De dezembro. E alguns concessionários estão tentando passar informações. Tem concessionário que fala que a primeira revisão é com R$ 1.000 e a segunda com R$ 5.000. Tem concessionário dizendo que a primeira é com R$ 1.000 e a segunda é com R$ 4.000. Alguns falam que é com quatro meses e aí está tudo muito dúbio. Mas você quer saber o principal? Não sabemos o preço de manutenção. Não foi informado. Os caras estão vendendo as motos e os compradores, por uma questão, alguns por uma questão de trabalho e outros por uma questão que lhes convém, que eu não vou citar aqui, compraram a moto às escuras, sem saber qual o plano de manutenção das motos. Qual o preço de manutenção desse plano de manutenção? Não sabem? E o principal para você que está assistindo. Qual o preço público sugerido oficial? Porque já tem gente me falando que o terceiro lote ou o segundo lote já está sendo vendido a R$ 25.990. Qual o preço público sugerido? Tem frete? Não tem? Eu vejo que muitas pessoas estão pegando informações de produtores de conteúdo, que estão trazendo informações verdadeiras, mas não é a informação oficial. Então, esse pensamento do Paulo é um pensamento até positivista demais. Eu digo para vocês, a Badiade chegou no Brasil de forma abobada, para não dizer outra coisa. Eu sempre falava assim, vamos observar a Badiade no arriar das malas. Como a gente fala aqui no Nordeste? Como é que é? Quando você vê uma visita chegando na sua casa, você já vê se vai ser boa visita ou não no arriar das malas. Se o cara já vai botando o pé no sofá, já vai fazendo baderna, abrindo a geladeira, você faz... Ih, rapaz, isso aí não é legal não. É isso. Então a Badiade já chegou sem muita informação, de forma estabanada. E eu não vejo em nada uma estratégia de marketing para colocar o preço da R$160 em jogo com R$1.000 de diferença para dominar R$200. É de longe isso não é estratégia. Porque se fosse seguindo a linha do Paulo, e essa foi a minha resposta, se fosse seguindo a linha do Paulo da Badiade, dominar a R$160, ter um preço de manutenção abaixo para poder compensar o preço mais alto dela, comparado a uma FZ15 e a outras da categoria, a Badiade Brasil teria anunciado, a gente está vendendo ela por R$18.000, mas o preço de manutenção é o menor da categoria. Mas não falou isso. Não existia plano de manutenção para compensar o preço da moto. Não existia plano preço de manutenção pensado. Se pensou, foi pensado lá em reunião restrita para a Badiade e para os diretores. Mas não veio em público. Isso não foi anunciado no lançamento. E eu digo que isso é abobado e estabanado, porque como é que você tem pelo menos 90 dias para poder se planejar, porque eu ainda estou sendo bonzinho pensando assim, tá bom, os caras da Badiade não puderam lançar em setembro, nem outubro, nem novembro. Pô, você tem 90 dias aí para traduzir manual, porque não tem manual também, tá, gente? Isso é um erro da Royal também. Eu não vou tirar o corpo da Royal fora, não. Isso é mania de indiano. Os caras fazem lá a moto. Tem escrito meu que até hoje não recebeu o manual lá da Royal de Campinas, que é o meu amigo, um amigo meu, a Dilson. Até hoje não recebeu o manual da Classic que ele comprou por minha causa. Eu não tiro meu corpo fora. E já está sendo resolvido, viu, a Dilson? E é coisa de indiano, velho. Os caras vendem moto sem manual, pô. Mas o que isso é essa? E aí a Badiade chegou, não fez a tradução do manual. Não adequou o manual à homologação. Ué? As motos não estão homologadas, caramba? Não está vendendo a moto? Por que que não fez a tradução do manual? Por que que já não imprimiu o manual? Ah, não pode imprimir porque vocês são ecologicamente blá, blá, blá? Pô, bota na internet. Disponibiliza na internet. Teve até um inscrito que comentou. Poxa, mas foi na live de ontem do Mário MJ232 que eu mando meu beijo. Excelente a live dele de ontem. Mário sempre sensato. E o Mário falou como é que seria caso fosse digital o manual. Faz como a Suzuki, o Joca. Sabe o que o Joca faz? Ele pega um papel, papel qualquer, e bota assim, primeira revisão, segunda, terceira, quarta. E aí, toma o papel, filho. Dane-se, soda-se. Você compra uma Suzuki de 80 mil reais, você recebe um papel sulfite. O Joca faz isso. E se você perder o papel sulfite, dane-se. Eu comprei uma moto de 40 mil reais há três anos atrás, e eu recebi um papel sulfite e um CD-ROM. E hoje, se você comprar uma Vestron 1050, que custa 85 mil reais, você vai receber o papel sulfite. E o manual tá lá no site. Ué, por que a Badiade não faz como o Joca? Lá da JTZ, o João Toledo lá. Joca, nosso amigo Joca. Esse é o Valdir. Faz igual a Joca. Vocês são amigos tudo lá. Vocês não são amiguinhos? Tá lá, se reúne, velho. Faz igual, pô. Dá o papel sulfite pro cabra, mas pelo menos você vai ter... Pelo menos vai ter o manual. Então, assim, teve 90 dias pra contratar alguém pra fazer a tradução. Teve 90 dias pra poder fazer o manual. Pô, isso aí você faz em... Em design, pô. Ô, povo do marketing da Badiade, em design, fih. Faz isso no em design, exporta pra PDF e já foi, abraço. Chama um tradutor, bota lá os dados da homologação aqui do Brasil, porque não é a mesma coisa, tá? Você amiguinho, amiguinha que tá olhando o manual da Colômbia, porque tem a fixação pela Colômbia. Não vai na onda desses cabra, não, fih. Porque a nossa legislação, ela tem regras diferentes. Então, o manual não pode ser igualzinho ao manual da Colômbia, que não é o centro do universo. Nós temos regras diferentes. Ah, mas o motor é o mesmo, tio Chico. Sim, mas alguns dados de cavalaria, potência, pode ser diferente, porque nós temos regras de emissões de poluentes diferentes da Colômbia. Nós temos regras do CONTRAN que exigem dispositivos de segurança diferentes lá da Colômbia. Então, tem que ter no manual as adequações às nossas legislações. Pô, mas teve 90 dias pra contratar o cabra pra traduzir, pra botar lá em design, fih. Ô, pessoal da Bajad, isso é simples. Exporta lá em PDF, sobe lá pro site e diz, ó, fih, tá aqui o link, ó. QR Code baixa e já foi. Toma aqui o papel sulfite igual ao Joca, da Suzuki. Resolveu. Mas não. Chegou, vendeu sem manual, sem plano de manutenção, sem preço de manutenção. Não tem como a gente fazer qualquer tipo de comparação, como o meu querido PC fez agora, uma estratégia. O PC, ele tentou salvar a pele da Bajad. Mas não tem como, velho. Eles não pensaram nem nisso. Tipo assim, ah, vai, lança aí de qualquer jeito. Bora, vamos nessa, vamos nessa. Ah, mas o pessoal vai reclamar do preço. Dane-se, dane-se, dane-se. Bora. Olha, eu não vejo nenhuma estratégia na Bajad. Zero. Não tem estratégia nenhuma. E claro, eu torço pra que os caras cresçam. Tem potencial pra isso. Eu tô na torcida pra que a dominar seja, daqui a alguns meses, eu acho que daqui a seis meses eu vou colocar, e aí é a minha esperança, a dominar a 400 com uma moto coringa do Brasil. Como hoje eu coloco no posto a CB500X. Que aquela moto faz tudo. Você vai viajar, você usa na cidade. Dá pra levar um caminhozinho de terra, de leve. Certo? Então, não. Não há nenhum tipo de estratégia por trás dos preços da Bajad. Não há nenhum tipo de estratégia de marketing de xadrez 4D pra poder vencer os seus concorrentes. Muito menos conquistar Vladivostok, destruir o Exército Vermelho, conquistar o Ciania. Nada. Zero. Não tem isso. Eles não sabem jogar nem xadrez 2D. Imagina a 4. Então, esquece, galera. Não tem nenhum tipo de estratégia por trás disso. Simplesmente os caras estão tentando trocar o pneu do caminhão de cebola em movimento. E aí eu tô na torcida pra que isso se corrija o quanto antes. Porque isso assusta o brasileiro. O brasileiro, com as marcas chinesas, indianas, ele sente calafrios. Então, tudo isso só faz o brasileiro ficar com mais receio, ter mais preconceito e prejudicar o mercado. Então, poxa, a gente fica aqui na torcida, velho. Faz direito, faz direito, faz direito, faz direito. Por favor. Faz cagada. Entendeu, Paulão? PC? Bajad não sabe jogar xadrez 4D, não, velho. Deixe seus comentários. Quero saber de vocês, se é xadrez 4D ou não. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.